Uma informação, tá? Não vão dormir hoje, pessoal, são 6 horas e 16 minutos da tarde, porque é uma chance grande do presidente anunciar o técnico hoje. Não porque o presidente preparou com muita antecipação o anúncio do técnico, não, porque perdeu de 3 a 0, tomou um saco do Cruzeiro, e para melhorar um pouquinho a situação, eles estão correndo para tentar anunciar o técnico hoje. Eles estão correndo, a informação que eu recebi é que eles estão correndo para anunciar o técnico hoje, tá? Eles vão arrumar esses 2 milhões e meio do Carilli de qualquer forma, para pagarem o Santos e conseguirem o Carilli, mesmo que tiver que enfiar jogador no meio. Isso é informação minha, tá? Mesmo que tiver que enfiar jogador no meio, vocês querem o mosquito? Toma. Vocês querem não sei quem? Toma, porque o Corinthians não tem os 2 milhões e meio de reais. E aquele jogador, o Carilli anunciado hoje? Desculpa, Samuca, pode falar. Desculpa, eu entrei no time errado, mas só que era para não perder o gancho. E o dinheiro que o Corinthians tem para receber do Lucas Pires? Será que não pode entrar nessa negociação? Então, mas esse é um dinheiro que o Santos vai demorar, o Santos vai demorar para receber. Para passar o dinheiro para o Corinthians demorar mais ainda, né? Porque esse tipo de situação demora bastante para você exercer o direito do mecanismo de solidariedade. Geralmente demora um ano, dois anos para você receber o dinheiro. Eu não sei se o Santos vai querer dar um dinheiro que ele poderia pagar daqui dois anos agora, entendeu? Pode até entrar, você tem razão, é uma grana que o Corinthians tem para receber. Mas não é um dinheiro que o Santos teria que pagar para o Corinthians agora. Porque primeiro o Santos não recebeu ainda. Provavelmente vai ser parcelada, como toda venda é parcelada. Venda em futebol não é à vista. E a parte do Corinthians que é mecanismo de solidariedade é mais lenta ainda. Então, eu não creio que isso seja usado. A não ser que o Santos queira fazer um favor para o Corinthians na base da amizade. Mas eu não creio que isso vai acontecer. Então, eu acho que ou o Corinthians pega emprestado, o presidente pega emprestado de algum banco, de algum lugar, esses dois milhões e meio. Mesmo que vá comprometer o mês que vem, sei lá. Porque, meu, se não tiver técnico, o Corinthians vai cair. E cair é a pior coisa. Não só para o torcedor que vai sofrer financeiramente, para o clube. Se você cair, financeiramente é terrível. Vale mais a pena você fazer um pouco de dívida agora. Já está endividado para cacete mesmo. Fazer um pouco, dois milhões e meio de reais. Isso é 10% da folha salarial do time. A folha salarial é 20 milhões de reais. 20 milhões e um pouquinho. A multa do Carilho é 10% da folha salarial. É, o Marcelo Araújo lembrou que o Corinthians tem um percentual do jogador. É verdade. O Corinthians não é só o mecanismo de solidariedade. O Corinthians tem um percentual. Mesmo assim, segue a mesma coisa que eu falei. Demora para você repassar. Por exemplo, o Novo Horizontino tem um percentual de... Acho que é do Mantuande. Algum jogador... Ou do Duqueiroz. Algum jogador que foi lá para o Zenit na negociação com o Yuri Alberto. Quando foi a negociação com o Yuri Alberto? 22? 23? Acho que 22? Não recebeu até agora o Novo Horizontino. Dois anos. Para vocês terem uma ideia. Então, mesmo tendo um percentual, demora para caramba para você repassar. Obrigado pela correção aí. Mas segue a mesma linha de pensamento. Enfim. Você gastar 10% da sua folha salarial, cara, para pagar... Vocês podem gostar ou não do Carilho, mas é um técnico. É um treinador. Eu também não morro de amores pelo Carilho. Eu não tenho aqui a foto do Carilho. É o treinador do meu sonho. Não, mas é um técnico. É um técnico. O Corinthians precisa de um técnico. Não pode ficar com um cara que veio para o Sub-17 há cinco meses, velho. Que não sabe nem cantar o hino do clube. Coitado. Dá pena. Não dá para criticar ele. Dá pena. Sabe? É muita responsabilidade na mão de um cara desse. O cara veio para o Sub-17. Ele treinava um ano atrás. Pouco tempo atrás. O Flamengo de Guarulhos, cara. Aí ele vem para o Sub-17, passa para o Sub-20 e agora tem essa responsa de colocar o time em campo. E deixar claro que não é demérito. E deixar claro que não é demérito. Esse cara está tendo uma ascensão foda na vida dele. Porém, ele não é tarimbado para segurar esse rojão que a gente está vivendo hoje, né, Belo? Não é nenhum demérito ele estar no Sub-17 nem no Sub-20. Porque os grandes treinadores começam assim. Mas tem um tempo, né? Tem um tempo. Ele está pulando esse tempo. Ele não pode pular esse tempo. Daqui 5, 10 anos ele pode virar um baita de um treinador. Mas tem um tempo. Você não pode fazer dois jogos no Sub-20 e já virar treinador do profissional. O técnico do Cruzeiro hoje, Samuca, não sei se você sabe. Entre 2017 e 2019 ele era auxiliar do Sub-20 do Corinthians. Entre 2017 e 2019. Hoje ele é técnico do profissional do Cruzeiro. Então, não estou falando que o Larúcia não vai ser um bom treinador. Não estou falando nada contra ele. Mas não é a hora, não é o momento dele ser treinador do profissional do Corinthians. Ele não tem. Que nem você falou na tarimba disso aí. Cara, tem que ter um técnico, tá? Tem que ter um técnico. Seja Carilli, seja Ramon Dias, seja Cuca, seja Marcelo Bielsa, seja... Puta que te parra de desculpas, né? Mas, enfim. Tem que ter um técnico. Tem que ter um técnico, cara. O Corinthians tem que ter um técnico. Ainda mais na zona de rebaixamento. Ainda mais pelas contas que eu fiz, precisando fazer 50% dos pontos para não cair, pessoal. Para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Coisa que aconteceu em 2007. E eu estava vivo. Tem muita gente que acompanha a gente que é mais novo, que não sabe, que não lembra, que não viveu. Eu estava vivo, estava acompanhando o futebol, já trabalhava com esporte, já trabalhava com jornalismo. Eu vi o que é você cair para a Série B. É terrível. É terrível para o torcedor, é terrível para o clube, é terrível para as finanças do clube, é terrível para todo mundo. Então não pode cair. Gasta agora. Gasta para trazer treinador. Não gastou 5 milhões de euros no Mateuzinho, caceta. Gasta 2 milhões para pagar o Carilli, que ele está... O Carilli está louco para vir para o Corinthians, Samuca. O Carilli está louco para vir para o Corinthians. Eu conversei com um amigo do Carilli, que me falou que ele está até pensando onde que ele vai colocar o Coronado em campo. Ele está até maniqueando na cabeça dele onde que ele vai colocar os jogadores para melhorar o esquema tático da equipe. Ele está louco para vir para o Corinthians. Tem que pagar a multa. Jogou com o Jadson e com o Renato Augusto. Exatamente. Exatamente. Ô, Samuca, quero agradecer aí a galera que está participando. Eu vou ter que voltar lá para a rádio, senão eles me matam. Tirei um tempo para vir aqui falar contigo. Mas quero agradecer aí, galera, audiência, todo mundo que mandou mensagem, tá bom? Obrigado a todos. Desculpa aí o desabafo, mas estou puto, velho. Estou puto para caceta e amanhã, 8h30 da manhã, estaremos juntos para falar um pouco mais. Se você quiser participar amanhã, você pode participar também, tá, Samuca? Porque amanhã é para meter o pau nessa bagaça aí. Ô, Belo, rapidamente, se você tiver alguns segundos ainda, eu só queria que você falasse um pouquinho, porque tem muito corintiano que fala, Ah, tem que cair, tem que cair para arrumar a casa. Rapidamente, se você tiver alguns segundos, qual que é o decréscimo, principalmente financeiro, que o clube encontra caindo de divisão? No contrato antigo com a TV Globo, o clube que recebia 100 milhões de reais passava a ganhar 6 milhões de reais. Quando o Corinthians caiu para a Série B, existia um colchão. Como é que era? Na época que o Corinthians caiu, em 2007, o Corinthians não recebia 100 milhões, era menos, mas vamos dizer que ia receber 50 milhões de reais na Série A. No primeiro ano de Série B, o time grande ganhava a mesma coisa, quando o Corinthians caiu para a Série B. Mas agora mudou. Então, se o Corinthians, em 2007, recebeu 50, em 2008, na Série B, recebeu 50 também. Depois mudou. Quando o Cruzeiro caiu, o Cruzeiro sentiu na pele isso. Porque, em vez de receber, sei lá, 60, recebeu 8. Estou chutando os números, mas é mais ou menos assim a porcentagem. Mas agora não é mais a questão da Globo, né? Porque o ano que vem já vai ser a Liga Forte União. Aquele 1 bilhão e 100 milhões de reais, com 150 milhões de reais de investimento, se cair para a Série B, ó... Esquece, não vai ganhar, não vai receber nada, não vai receber os 150 milhões, não vai receber nada. Esquece. Vai ter que fazer outra negociação. Porque essa negociação que o Corinthians fez é para a Série A. É diferente da Globo, que quando você fazia a negociação com a Globo, era se ficar na Série A é tanto, se ficar na Série B é tanto, se ficar na Série C é tanto. A negociação com a Liga Forte União é se ficar na Série A. Se cair para a B, você vai ter que fazer outro negócio. Esquece esse 1 bilhão aí de reais, é mais ou menos isso. É por aí, Sambuca.